Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4, aqui jogando com os Estados Papais. Nesse momento, nós temos um ótimo plano e o plano se chama Declarar Guerra nos Otodurps. Mas primeiro, nós precisamos esperar passar o mês. Aka, por que você precisa esperar passar o mês? Pelo seguinte, galera. Esse forte aqui, ele tá de multiple, então, imediatamente, nós vamos pra lá fazer multiple, certo? Eu espero que esses caras estejam com o melhor cara... Tá bom! Não faça isso! Galera, já tá me trolando. Galera, eu tô ao vivo aqui na Plataforma Rocha, se você não me segue na Plataforma Rocha, venha me seguir, tá? Porque aqui coisas maravilindas acontecem, inclusive lives. Agora as lives são nos sábados e nos domingos, tá, galera? Antigamente era sexto e sábado, então agora eu tô transferindo pra sábado e domingo pra ficar um pouquinho melhor pra gente, tá bom? Vamos lá, então. It's time. Time de declarar guerra nos Otodurps. Nosso objetivo vai ser um Reconquest aqui, utilizando os Causes Belles da Bulgária. E falando em Bulgária, deixa eu ver como é que tá a situação da Bulgária. A Liberdesire ainda tá alto, deveria ficar menor. Ela tem um pouquinho de débito, isso é bom. Eu vou passar todos os fortes possíveis aqui pra ela, pra pagar os débitos dela. E o objetivo vai ser pegar exatamente o Sup... Eu acho que... Sim, isso, exato. O Sculpe, na verdade. Ou Oskup. Sei lá como que fala isso. O objetivo é pegar aquilo ali. Let's go. Perfeito. Muscavi e Forz vai vir. Como eu não quero ficar perdendo tempo com esses caras, eu vou chamar a Polônia junto, tá? Polônia, chega aí. É nóis. Vem honrar o seu caminho aqui, tá bom? Eu espero que eu tenha colocado tudo corretamente aqui. Se eu não coloquei, é a vida. Venha pra Ankara. Vocês chegam lá quando? Deixa eu ver. 17 de janeiro. Não, precisava ser mais rápido. 17 de janeiro demora. Não. Não, todo mundo demora até 17 de janeiro. Não. Ok. Uou. Vocês viram o lag, galera? Você vem pra cá. Esse lugar aqui tá com 2k de coisa. Forte nível 10 e tal. Será que esses caras aqui só dariam conta? Eu confesso que... Você sabe? Não. Vocês iam pra cá. Vamos fazer coisa aqui. Essa batalha aqui já começou. A diferença de moral é assim... Estrondosa, né, galera? Os caras não tem nem chance. Então, isso aqui vai ser o massacre da Serra Elétrica nos Otodurps. Então, massacramos os Otodurps aqui. Ele tá com grande parte dos navios aqui. Isso tá ok. Eles vão bloquear esse lugar aqui agora. It's time. Vou bloquear essa região aqui, galera. Será que esses caras vão brigar comigo? De fato, brigaram. Uh, colisão. Hello there. Perde, ganha, sei lá. Ganha devoção aí, vai. Então, essa batalha aqui já foi. Felizmente, esses caras estão completamente sem moral. É maravilhindo. Então, fica sem moral aí. Vocês iam pra cá. Vocês ficam aqui, vai. Vem pra cá. Os caras descem. Bloqueia aqui. Isso aqui é o forte que a gente vai pegar na beira da água. Ah, eu tô tentando chegar aqui em Ankara. Pra que a gente... Por que raios de motivo você não andou pra cá onde eu mandei? Será que eu cliquei errado, galera? Alguado. São os três de sunitas, líder da HRE. Exato. Acertou. HRE e Império Chinês. Cara, eu tô louco pra essa colisão estourar. Como é que era que essa colisão estoura? Quantos soldados tem aqui? 160. Vamos aproveitar e fazer isso aqui. Eu não vou nem clicar. Só pega e já passa aqui pra Bulgária. Bulgária, toma. É seu. Não! Moldávia, não! Moldávia, não! Moldávia, não! Uai! Uai, Uaka, uai! Galera, vamos lá. Vamos conviver com isso aqui. Isso aqui é Moldávia. Isso aqui é Polônia. Isso aqui também é Polônia. Polônia, pega isso aqui também. Isso aqui é Lituária. Pelo amor de Deus, não vem pra cá, não. Vá fazer outra coisa. Desse lado aqui, não. Desse lado quem cuida sou eu. Vocês vão pro outro lado. Tá bom. Infelizmente, erros acontecem. Misclicks acontecem. Principalmente com o Aka. Principalmente com o Aka. Vamos pra cá. Isso aqui eu vou colocar como objetivo de Epirus. Pra eles correrem gritando pra cá. Corre gritando pra ali, Epirus. Aquilo ali é nosso Wargoal, tá? Por favor, corre gritando pra lá. Isso aqui já foi pego. Isso aqui já foi pego. Pega isso aqui. Depois a gente, enfim. Faz as tranqueiras que tem que fazer. Vem pegar isso aqui. Isso aqui tá acontecendo. Perfeito. Vai pra lá. E a Moldávia ganhou muito Warscore ali com a brincadeira dela. Vamos. Não, se vira aí. Não precisa se ajudar nesse combate aí, não. Precisa se vira. Ok. Coalizão acontecendo. É nóis. Tamo junto. Adoro. Adoro. Obviamente eles tão pegando... Oh, fuck's sake. Cara, pelo amor de Deus. Tá bom. Ocupado pela bugada. Sai pra lá. Que colisão que eu quero? Tempo. Deixa eu liderar essas cigs aqui antes que esses caras façam caquinha. Os autodurps não tão nem aparecendo, né? Os caras tão num cantinho ali falando... Ai, meu Deus. Ajuda. Os estados papais são muito ignorantes. Tão me atacando. Eu não fiz nada. Mais ou menos assim que esses caras tão fazendo, galera. Mais ou menos assim. Como é que tá isso aqui? Obviamente. Outbreak disease. Obviamente. O cara basicamente não tem moral... Tipo, moral zero dos caras. Aí o que acontece? Outbreak disease. Why not? Aparentemente os navios autodurps ali tão... Escomungando meus aliados. Passou escrito tudinho pra bugária. Boa. Ah, falando em bugária... Oh, crap. Forte. Oh, God. Oh, whatever. Cinco favores e tal. Não sei o que. Lindo. Ok. Você, você. E vocês iam pra cá. Termino isso aqui, por favor. Na verdade, vocês dois vêm um pra cá e outro pra cá. Você termina aqui, por favor. Ah, thank you very much. Vem pra cá. Ah, Epirus. 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 Pelo amor de Deus, meu querido. Você tá aqui do lado. Pega os negócios aí, pô. Tá zoando? Cadê os vizantinos? Os vizantinos estão... De férias, né? Os caras não vieram pra guerra. Aparentemente, esse é um débito gigantesco aqui de milhões de dólares. Vocês já pagaram um pedaço ali. É isso. E aí, agora você viu a série que te mandei no Discord? Cara, não vi. Eu não tive tempo, cara. Eu não tive tempo. Ultimamente, eu nem ando entrando no Discord direito. Ahn... Imperador do HRE e China chegando. É isso. Essa cara de pavor eu vi, hein? Ah, foi foda. É pra isso que eu pago internet. Ah, é sacanagem, galera. Pô, ó. Pô, galera. Ok. Tá fazendo sigzinhas aqui. Torcendo pra esses caras não me encherem o saco. Pega aqui também. Uma gás. Vem pra cá. Perfeito, ok. Perder dois exércitos ali. Não mata, não. Bom, a galera resolveu vir fazer sig aqui. Eu tô feliz com isso. Vocês dois, por favor, venham pra cá. Talvez. E o outro... Sei lá. Pra cá. Pronto. Só vai. Eu preciso que essas sigzes terminem. Aparentemente, sigzes infinitas. Vou bloquear esse outro canto aqui. Se bem que eu não sei se é aquele canto ali que bloqueia... Onde tá seu porto? Seu porto tá de cá. Tá bom. Então, metade desses caras eu quero que eu bloqueie aqui, na verdade. Então, a gente consegue bloquear aqui. Esse lugar fica bloqueado e fica tudo no bloqueio total. Entendeu? É isso. Vamos lá. Ok? Cara, isso me lembrou o Aquinha falando força total, amizade total. Enfim, ele que tá com os negócios totais agora. Qual a diferença do Mankind e do Civilization? Cara, a diferença é grande. Assim, é o mesmo estilo de jogo, mas a pegada é bem diferente. Por exemplo, a grande coisa que você já sente de cara. No Civilization, você escolhe uma nação pra jogar. Ah, vou jogar com as Tecas, vou jogar com Polônia, vou jogar com Holanda. Enfim, você escolhe uma nação de cara. No Mankind, você joga com culturas. Ah, vou jogar com os Núbios, vou jogar com a cultura egípcia antiga, vou jogar com os Mesopotâneos e coisas desse tipo. E conforme você vai passando eras no Mankind, você vai escolhendo outras culturas. Você vai absorvendo outras culturas, né? Ou você pode permanecer na mesma também e tal. No Civilization, geralmente, existem alguns tipos de... Alguns jeitos de você ganhar a partida. Geralmente, tecnologicamente, ou por dominação, né? Por guerra e tudo mais. Tem a vitória... A vitória de fé também. Tem alguns tipos de vitória. No Mankind, pra você ganhar a partida, você tem que ter mais glória que todo mundo. E daí, o jeito de ganhar glória é assim. Tem diversos jeitos pra ganhar glória, certo? E você vai atrás desses jeitos, geralmente. Um jeito... Oh, crap. Oh, no. Oh, no. Eu espanquei os caras sem querer. Oh, no. Dá pra perder a batalha logo, por favor. Thank you. SIG terminou. Pelo amor de Deus, galera. Não é Moldávia. Não é Moldávia. É Bulgária. É Bulgária. Bulgária. Os caras estão me bugando. Vocês vão pra cá, por favor. Coloquei aquele canto ali, que a gente vai fazer SIG ali. Depois a gente tem que fazer aqui em SINOP. É isso. Let's go! Como é que estão os... Quem é você? Navgarad. 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 Whatever. Será que a gente deveria espancar? Máscara, vim. Será que Máscara vim dar uma grana legal? Será que vale a pena ir atrás de Máscara? Será que vale, galera? Talvez vale a pena, né? Talvez valha. Putz, aí eu ouço a minha internet da padoca aqui. Tá. Peguei a capital dos caras. Vamos trocar aqui para a Bulgária. 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 Ok. Você vai para lá. Esse cara... Pode vir bloquear aqui. Também que eu acho que vai ter batalha aqui, né? Bom, batalha aí. Batalha mais que tá pouco. Ok. Destruído com sucesso. Perfeito. E agora vem bloquear essa região aqui. E já tá fazendo bloqueio. Estamos bloqueando antes de chegar lá para fazer SIG. É nóis. Que avô bruxão. Esses caras aqui podem vir para cá e ir para cá. Senhor Mirabolis! Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem com o senhor? Será que ele vai passar para a Polônia? Eu não me expliquei. Cara, a chance de eu passar algo para a Polônia é tipo 99%. Acho que é uma boa endividar a Máscara, mas se você fazer isso, você vai fortalecer ainda mais a Polônia. É, mas a Polônia é de boa fortalecer ela. Eu não tenho treta direta com ela, eu acho. Vai demorar para eu ter treta com eles. Então, é de boa. Isso aqui. Quero fazer coisa nisso aqui? Não. Isso aqui? Também não. Só esses dois? Então eu não quero nada. Ok. Tchau. Bora! Vocês estão com... Os caras estão andando comigo? É. Você, para cá e para cá. Caraman. Caraman. Você vem para cá, perfeito. Esses caras estão indo lá, tranquilo. Você está bloqueando. Os otomanos estão correndo, gritando. Inclusive, estão capturando isso aqui tudo. Maybe, maybe eu vá fazer alguma coisita aqui. Oh, e aí, Mantua? Cara, que vontade de atacar essa colisão. Para ser muito sincero. Para cá, naviozinhos. Como é que eu estou de navios? Estou... Acima do limite. Estou fazendo grana. Está de boa. Capturei navios, né? Capturei. Você. Tchau para você. Não quero você. E vocês, por favor, vão proteger o comércio lá em Vinícius. Vinícius, Vinícius. Cadê meus outros naviozinhos? Vocês também vão proteger o comércio lá em Vinícius. Pronto. Então vai. Hello there. Albeng. Albeng. Alb... Alb... Alberenga. Alb... Albenga. Isso aí. Uh. Pera. Isso aqui me interessa. Uh. Deveria ter clicado aqui. Por que eu não cliquei? Alguém sabe por que eu não cliquei nisso aqui ainda? Alguém manja? Em algum momento eu comentei o porquê que eu não cliquei? Porque assim, né? Por que Deus? Clica aí. Estou zoando. Como é que esse ponto aqui nem é um ponto tão ruim, tá? Nem é um ponto tão ruim. Mas aquilo aí não. Pega, passa para a capital. É nóis. Hello there. City of cities. O que rolou aqui? 60 desenvolvimento na cidade. Nunca fiz isso, hein? Uau. Ah... Legal. Isso aqui. O que que tá rolando? Shift consolidante. Já tá ok. Forgot to click. É isso aí. Não clicou porque você é o Aka. Exato. É o... É literalmente o miss to click. Entendeu? A gente vai ter que criar o comando agora do miss to click. Ai, galera. Só o Aka jogando mesmo. Ó, e aí? Ó o cara atrasado chegando aqui agora. Ó, moço. Cheguei. E aí? Tem coisa para fazer city? Tem. Só vem que tem. Vem que tem, meu querido. Vem que tem. Vem que tem. Tô com vontade. Mas assim, dá uma espancada nos otomanos aqui. Ok? Isso que caiu. Beleza. Fortezinho a menos. Passaremos para a Bulgária. Estamos bugando a Bulgária. E agora não tem mais nada para fazer city. Tá. Não tem mais nada para fazer city? Eu quero. Quero eu. Na verdade tem. Vem para cá. Faz city ali. Os caras ali vão enrolar, tipo, dois anos para fazer city ali. A gente precisa fazer city aqui. Gente, tá. Vamos fazer city. Vem para cá. Esses caras aqui estão com shift consolidante. Tem mais quatro regimentos aqui. Vem para cá. Vamos fazer carpet city aqui da maneira correta. Vem para cá. Oh, God. Não consigo clicar. Pronto. Thank you. Você está bloqueado? Está bloqueado. Em teoria. Na prática também está bloqueado. O cara vim para cá. Perfeito. Em uns manos, nos outros manos. Em alguns manos, nos outros também. Na minha primeira play com a Polônia, eu achei que estava bem. Mas os otomanos chegaram e eu nem vi o que me atingiu. É, aqui no caso foi os estados papais, chegou nos otomanos. Os otomanos nem vi o que aconteceu e segue a vida. Daqui a pouco. Inclusive, teve algum momento aqui do jogo que os otomanos estavam tipo... Ei, estados papais, eu tive uma boa ideia aqui. Que tal a gente se aliar? Eu acho que uma aliança aqui ia bem para nós dois. O que vocês acham disso? Aí eu virei para os caras e falei... Véio. Não, né? Não. Você me zoou 15 anos. Você tomou Constantinopla dos bizantinos. E você acha... Opa! Na real, aquilo ali me interessa. Foi você que entrou na colisão? Uh... Peraí... Cara, não tem ninguém fora do HRE. Sério. Bolonga está fora do HRE, talvez. Não. Você também está dentro do HRE. Yay! Cara, não tem ninguém fora do HRE. É sério isso? Pode isso, Arnaldo. Silly. Silly é muito silly. E todo mundo a Áustria protege, né? Detalhe. Suíça. Ah, Suíça? Ninguém gosta da Suíça. Vai. Vai catar a Áustria. Vai te catar. Sabe qual o louco? Loucar. Dos otomanos. Dos otomanos meteram o louco. É isso. Tu, tu, tu. Saiu pra cá. Ok. Famosa SIG total. Em homenagem ao Maquinha. SIGzinha caiu. Boa. Boa. Não consigo clicar. Bugária. É nóis. Thank you very much. Chegando ali. Cara, os caras estão ganhando da Polônia. Eu não entendo certas coisas. Sério. Eu realmente não entendo. Como que os caras conseguem ganhar da Polônia aquilo ali? Eles estão espancando a Polônia. Não é que eles estão ganhando, não. Eles estão espancando. Eles estão espancando. Santina, Epiriana, Napoleana. Aqui. Eu cliquei. Eu apertei alguma coisa que eu não sei o que é. Foi isso aqui. Oh, não. Velocidade. Oh, God. Pera. Tá. Uma SIG a menos. Bugarezinha. Let's go. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Hey, Bugária. Hey, Bugária. Cara, você entrou em bankruptcy, né? Eu tenho quase certeza que a Bugária entrou em bankruptcy. Um bom clique. Cliquei 10. Não, exatamente onde eu queria agora. Assim, perfeito. E até zoei aqui. Bugária. Bugária. Não. Não. What? How? Cara, eu não sei como que os caras conseguem fazer isso. Tipo, ele estava devendo grana. Eu coloquei um monte de forte para ele cuidar. E de alguma forma, o cara brotou dinheiro, tá? E ele não deve mais nada. É tipo isso. Ninguém pagou os débitos desse cara. Né? Ele pagou. Como? Ninguém sabe. Não interessa. Né? Não tem problema. Ele fundou os otomanos. Na verdade, foi um povo que fugiu do Império Mongol e virou nômade na Ásia Central até chegar na Anatólia. Muito logo a série mostra isso. E eles tentando se reerguer entre as cruzadas e os mongóis. Quando tiver tempo, assiste o Aca. Nem leu o que eu escrevi. Cara, eu vou ler. Eu vou assistir. Com certeza eu vou. Só tem um pouquinho de tempo. Ultimamente está bem complicado. Trovete napolitana. Uma pessoa que nasceu na Suíça é um suíço. Exato. Acertou. Basicamente, glória. É isso. Rachadinha, lavagem de dinheiro. Só pode, assim. Pirâmide. Os caras estão mexendo com pirâmide, com certeza. É a única explicação. Brotou dinheiro para os caras. Pirâmide. Pode olhar ali. Os países ao redor estão todos pobres. Todos quebrados e tudo mais. O cara está bem. Alguma coisa está errada, né? Que era o Ministro da Fazenda bugar agora? Exato. Netflix. Ou na Netflix. Essa série, com certeza, eu quero ver, meu querido. Com certeza. Se você vier para cá, a gente está espancando os caras ali. Estou nem vendo. Espancando, você vem a... Sei lá. Você junta ali com a galera. Os caras que vêm para cá. Reunem meus soldados ali. Eu só queria que Muscavim fizesse alguma coisa decente. Capturasse pelo menos um território ali. Alguma coisa assim. Por enquanto, os caras não estão querendo. Vocês já passaram? Ainda não. Mas estão passando. Quem? Então passa para lá. 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 Boa. Nós precisamos bloquear essa rede. Isso bem que já está bloqueado, né? De fato, já está bloqueado. Broqueia aqui, então. Broqueia ali, que é um bom bloqueio, eu acho. Broqueia daquele lado. Broqueia. Aí, broqueou. Broqueou. Vocês vêm para cá. Aqui, aqui. Aqui, aqui e aqui. Extremamente perigoso esse movimento aqui que eu fiz. Vocês todos venham para cá. Vamos ficar aqui no meio, né? Para a gente conseguir defender esses lugares de forma mais fácil. Esse cara aqui levou um espanco. Está correndo e gritando. Fars, é o seguinte, meu querido. É o seguinte, ó. Eu vou falar que eu perdi. Tá? Ah, não. Perdi a guerra. Que droga, Fars. Não, não quer sair. Tá bom. Ok. Vamos ficar aí. Não perdi, não. Olha a galera se matando aqui, ó. Os ultamando, os ultam, os ultam, os atacando. Vamos tocar o terror a nós. Olha aí, Ragusa. Pera aí. Hello there. Yes. Mas pera aí. Talvez isso não seja tão bom assim. É bom mesmo? Whistle Braggen's Mantua Trent. Tem algum lugar de Mantua que eu quero? Não, não tem. Só que declarando guerra aqui, eu consigo pegar esse cara, certo? Exato. Pegando esse cara, eu consigo brutalizar. Em 10 anos, eu faço ele de coisa. Legal. Isso aqui é um poesita. Nós vamos declarar guerra daqui a pouco. Não agora. Não agora. A gente tem que esperar um pouquinho, tá? Na verdade, inclusive, essa guerra aqui nós vamos finalizar no próximo episódio. Vou encerrar aqui. Mas nunca é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do AKG. Tchau, tchau.